Peraldo capeta cara, vou terminar a entrada aqui, tá difícil sim Bom gente que assiste se ao menos as noites vão ser mais tranquilas Regressione frame É, a galera que tava acostumada aí as minhas noites estavam tensas demais, olha que eu que perco Como é que é? O airdrop que eu que perco Tá, tô indo lá Estou sangrando ainda, caraca, eu tô morrendo aqui Vai morrer aqui, que burro O feral aí Eu vou lá no airdrop Cadê esse feral cara? Ah, me acertou, ele entrou aqui em casa, não, não feral Entrou? Você fechou a porta Fechou a porta na cara dele Vou mostrar pra ele, como é que... Sai daqui pera... Aí ó, buguei na porta Como é que eu vou sair daqui cara? Aí, haha, tô sentando atrás da porta Puta merda, ó, o... O... Puta mano, cagou Pô, o airdrop tá naquela parte bugada do mapa Ah, tem que dar toda a volta Esse vale a pena, se não deixa aí Era quando eu fiz uma... Ixi, acabou a minha flash Fiz a porta de metal Porta de metal A porta de metal ajuda muito, né? Tem É que eu vou matar esse bicho aí, cara Porque eu não tenho como sair Porta de metal Porta de metal, porta de metal Enquanto o Abel tá ali brincando de casinha de SimCity com o Feral E o Feral caiu aqui dentro da nossa casa Quando a gente... E o meu... Eu consegui fazer mais flash Puta merda E o meu cara... Não, não, eu caí com o Feral, não, não Nossa, aqui ó Caraca Parabénsinho Não, 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 não Ele vai matar Morre cara, esse Feral Nossa, mano O arco tava tão bom Mas tão bom Que eu deitarei esse leixado e ele explodiu Ah, esse... Explodiu Explodeu, né? Caraca, o bicho é imortal, meu Sai daqui, Feral Ah, me pegou Não, morri Não, não morri, não morri, não morri Eu tô... O Feral vai de uma casa, socorro Morre, Feral Que vício, cara Feral do... Feral do inferno Literalmente Literalmente Tô descendo a nossa pão O vício tá aqui dentro, cara Sai, Feral Sai daqui, cara Me buguei Me buguei na nossa própria casa Ele desce a escada, será? E não desce a escada, hein? Putz Beleza Ó Fiz um Udenbow agora, hein? Boa Morreu Morreee Aí, ó Ó, meu, o... Ele... Ele... Ah, ia falar, o drop... Se o drop some do mapa... Não, ele não some mais do mapa, né? Não, ele fica ali Agora, o drop ele fica bem de boa Ele... Tá na... Tranquilo Beleza, gente Pelo menos aí matamos esse Feral Que terror que foi esse bicho, caraca Queria vir aqui na nossa casa aqui Não teve arrego Tirar esse bicho dali Feral chegou em você e falou Venha É, mais ou menos isso Vem aqui, Manabel Que eu vou... Que eu vou lhe mostrar Mostrou nada Ele viu a morte Puta merda Hã? Mais ou menos Foi quase, né? Quase que eu fui, na moral Olha aqui, ó, gente A melhor entrada de casa Que vocês já viram Agora, pra mim, tem uma porta de metal Tá, gente, vamos ver como é que eu vou fazer essa entrada, ó Vamos ver como é que ficou aqui Nossa Pensa num cara ruim de flecha É que nível baixo é foda, cara Bom eu ter feito arco pra ti Fica bem mais forte, cara Belezinha, gente Ó, uma porta de metal aqui Eu tô aqui Doze flechas pra derrubar um zumbi É... é pouca, hein, né, cara Eu já usava mais Já tá ficando de noite de novo Sete horas da noite Eita, Bel Apertando botar errado pra colocar os bagulho é foda Aí eu já vou voltar pra casa Que sabe como é que é, né? Pá, pá, pá Aí o Zézinho pegou Cuidado em botar essa escada aqui Ó, Bel, quando a gente abre a casa, né O ca... o... Na verdade é um... Um baú Você tem alguma tecla Que você joga tudo pra dentro do baú Sem ter que cair no tecla Botão por botão? Shift Shift e clica Ah, mas tem que clicar... Mesmo assim você tem que clicar em todos os itens, né? Você não tem como... Ah, pegar o R É porque o R É porque o R retira, né? Eu tô falando pra jogar pra dentro do baú Não tem, né? Um... Aí não tem arrego Tá querendo demais, meu amigo Pô, o 7D está ficando chique, né mano? Vai saber, né? É... É... Se não fizer, é de vadio Bom, cara Tá menos ruim que antes Mas ainda não... Não tá a melhor entrada do mundo, né? Vamos dizer assim Nossa, até abri a nossa parede aqui de proteção Beleza Nossa, tem um buraco aqui, né? Ui Susto Desce aí, ó Tem uma escada Pra sair tem que fazer um parkour ainda aqui Vou ter que dar a deitadinha nisso aí Nossa, olha aqui Eu tenho que engaixar, ó Nem engaixar Eu tô... Eu tô ajeitando isso aí ainda Caramba, Bel Ia Fudeu Já era Onde eu tô? Ah, achei O pior... O pior de tudo é que aqui em cima ficou os corretos aqui Nossa, mano Um nin de rato da porra, né? Ajeitaça Se eu ajeitar isso aqui, caraca, gente Melhor casa do mundo The best house forever Tá mesmo Um baú... Secure storage chest... Vamos fazer... A gente vai ter que fazer diferenciado então Cinco... Cinco... Tá bom Ô, Abel, eu vou começar a dar uma organizada na bagunça aqui, tá? Nas caixas Beleza Faz umas caixas aquelas storage Que as caixas são bem... Pois é, eu tô colocando umas caixas normais E... Aí eu vou começar a fazer as storages Mas aí seria legal a gente fazer as storages no lugar exatamente onde ela vai ficar, né? É... É... Pode ser, a gente tem que fazer a planta da casa aí É... Lá pra baixo, Abel, a gente tá... Ainda não sabe exatamente onde que vai fazer as coisas, né? Então... É... Na verdade, aqui pra baixo a gente não precisa fazer uma construção tão foda Fazer mais um bunker pra guardar os principais itens Acho que fazer um quadrado ali com algumas coisas e... E boa, né? A gente pode ficar aqui no sótão mesmo E daí a gente poder começar a construir lá pra cima já Pra fazer uma coisa menos feia pra galera não... Ficar triste aí Abel, vem só um pouquinho pra trás pra eu botar uma caixa aí nesse lugar Ah, deixa... Deixa eu botar alguns itens aqui, ó... Tem metal... Tem muito metal aqui Bom, aqui ó, a gente já tem um storage suficiente pra encher de lixo